Caraca, ninguém acredita em mim, velho. Não é muito preciso começar dessa forma. Como é que eu posso fazer? Fala, Reinante. Eu sou o Paulo Parente. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa. Resultado. Seja bem-vindo ao quarto episódio da série Desconstrução, onde a gente está desconstruindo padrões mentais que estão construídos na sua cabeça há anos. E a gente vai desconstruir hoje essa questão de resultado. Caraca, por que ninguém acredita em você, velho? Você é uma pessoa tão boa, você é uma pessoa tão esforçada. Ninguém acredita em você. Qual o sentido disso? É muito óbvio isso. O motivo principal é resultado. As pessoas não acreditam em quem não tem resultado. Mas, Paulo, poxa, custa dedicar, acreditar. Só confiar, eu só preciso de uma palavra positiva para ir além, para me dedicar um pouco mais. Caraca, por que as pessoas não podem confiar um pouco em mim? A verdade é essa. Ninguém vai confiar em você se você não der resultado. E você também não confia em ninguém que não dá resultado. Cara, para com essa ideia de, poxa, precisar necessariamente que as outras pessoas acreditem em você. Você acredita em você? Isso daí é suficiente. Vai lá e faz o que precisa ser feito. Por mim, mulher não acredita em mim. Meu marido não acredita em mim. Você não precisa nem ler isso para começar a fazer. Você só precisa de uma coisa. Ir lá e fazer. Toda vez que você começar algo, as pessoas vão tender a não acreditar em você. Principalmente se você já começou várias vezes. Traz a ideia aí. Já tentou empreender quatro, cinco vezes e deu errado todas elas. Você acha de verdade que as pessoas ao seu redor vão confiar em você? Você acha que essas pessoas vão acreditar que vai dar certo dessa vez? Não vai. Não vai, porque você já fez o teste várias ou três vezes. Mas e aí? Você vai desistir por causa disso? Vai desistir porque você já iniciou várias ou três vezes? Não. Pega toda a sua experiência, toda a sua bagagem, dez ou três, quatro ou cinco tentativas de empreender e dedica nessa. E aí vai lá e faz o que precisa ser feito. Em vez de você ter a ideia de recomeçar todas as vezes, só tenha a ideia de continuar de onde parou. Outro exemplo é emagrecer. Tem muita gente que já tentou emagrecer muitas vezes e todas as vezes ela não consegue ter reavitado e acaba desistindo. Só que na cabeça dela é vou começar mais uma vez. E se em vez de recomeçar todo o processo, você só continuar de onde você parou, não vai fazer muito mais sentido para você? Então assim, coloca a sua cara a tapa, tenha disposição de fazer o que precisa ser feito até você ter o resultado que você quer. Você começa a plantar semente, você planta semente hoje e você quer começar a ter o resultado fruto amanhã. Não vai ser assim. Você vai plantar semente, aí você vai regar o primeiro dia, vai regar o segundo e nada vai acontecer. No terceiro dia começa a brotar uma plantinha ali, você olha, nossa, uma plantinha. E você já quer que aquela planta dê fruto. Só que se você dedicar um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de paciência, proteger ela do sol, proteger ela da chuva, proteger ela de pragas, cuidar mesmo daquela semente, agudar ela. Você acha que ela não vai crescer, não vai dar fruto? Ah, Paulo, mas eu não tenho certeza se vai dar fruto. E se der frutos, os frutos vão ser bons. Cara, só vai saber se você testar. Não precisa você ter medo do futuro. Se tem algum ver no presente, você não tem domínio se os frutos que vão dar vão ser bons. Você até não tem domínio se vai dar fruto de verdade. Mas uma coisa você sabe, você tem domínio das suas atitudes hoje. Do seu governo no presente hoje. Aquilo que você faz hoje, isso daí você pode garantir que você vai fazer. Você vai fazer seu melhor. Talvez não dê fruto naquela área que você quer. Mas você vai pegar toda a sua experiência de plantar, de regar, de cuidar, e vai transferir pra outras áreas. Antes de ter um canal assim, de falar de desenvolvimento pessoal, eu falei de várias outras coisas. Eu já falei de emagrecimento, eu já vendi roupas online, já trabalhei em empresa de marketing multinível, eu já fiz várias coisas. Só que eu pego tudo isso daí, toda a minha experiência em várias áreas, e transfiro tudo pra aqui hoje. Então essa ideia de trabalhar a mentalidade, de desenvolver a mentalidade, vai dar soma de todos esses testes que eu fiz há um ano de anos. E isso daí vai me dando resultado. Então você tem que fazer uma coisa, honrar a sua história, honrar tudo aquilo que você já fez ao longo da sua vida, e trazer como experiência. Valorize isso. Se você pegar a sua experiência de vida hoje, ferrada do jeito que está, e colocar ela à mostra pra outras pessoas, eu tenho certeza muitas pessoas vão se inspirar. Vai transformar a vida de muita gente, porque a história tem poder. Eu já conversei com idosos de 80 anos, uma vez que eu era adolescente, eu conversei com um idoso nessa faixa assim mesmo, 80 anos, não tinha feito nada da vida dele. E quando eu perguntei, o que você teria feito diferente? Ele falou isso pra mim, eu teria aproveitado mais as oportunidades. Cara, que loucura. Imagina, ele pegou uma coisa muito forte que ele teve de experiência e não passou. Eu comecei a aproveitar mais as oportunidades. Eu era muito tímido, muito medruso, muito acanhado. Talvez você me veja hoje gravando vídeo, trocando ideia, até quem conversa comigo pessoalmente percebe isso. Mais descontraído, mais leve, um papo mais solto, mas só que não foi assim sempre. E tá tudo bem você ter o seu começo, só que você tem que trabalhar em você a questão de resultados. E resultados você só vai ter com ação. Tem um trité ali que é pra você ter o resultado, que é primeiro ser, depois o fazer, depois ter. Tem que ser isso. primeiro você se torna a pessoa que você quer ser a pessoa do resultado. Quer ser milionário? Seja a pessoa milionária. Tenha atitude de pessoas milionárias, tenha a mentalidade de pessoa milionária. Haja como pessoa milionária. Depois você vai fazer, vai fazer as coisas que pessoas milionárias fazem. Qual o estilo de vida de um milionário? Ele acorda cedo, toma café da manhã, tranquilo, sem se preocupar com o atraso de horário, porque não tem que prestar conta pra ninguém. Ele cuida bem do casamento dele, ele cuida bem dos filhos dele, ele cuida bem da casa dele, das coisas dele, ele se cuida bem. Esteja com a imagem bem alinhada, bem vestido, cabelo penteado, a barba feita, os homens, as mulheres, as unhas feitas. Se cuide, se ame, se valorize. E aí você vai depois, tá no caminho pra ter o que o milionário tem. Só que você precisa seguir esse tripé, ser, fazer e ter. Se você não seguir ele, você não vai ser a pessoa do resultado. Entendeu? E esse tripé, ele serve pra todas as áreas da sua vida. Cara, foque no resultado, foque em dar resultado, em ter resultado. Toda vez que você focar nisso daí, você vai conseguir alcançar coisas muito grandes na sua vida. E esqueça, como a gente falou no vídeo de ontem, esqueça essa parada de opinião dos outros. foque no seu resultado, foque em você, em se trabalhar, em se desenvolver. Quando você foca nisso daí, você tá muito à frente da maioria das pessoas, que elas querem fazer de tudo. Elas querem, principalmente nessa geração de hoje, na internet, quer fazer de tudo pra que as coisas aconteçam o mais rápido possível. E não é assim que as coisas acontecem. Você vê um vídeo lá na internet, faça 50 mil reais em 30 dias. Cara, não é assim. Tem que ter tempo, tem que ter processo, apesar da internet facilitar muito. Hoje, os resultados, isso daí é um fato, é totalmente possível você fazer 50 mil reais pela internet, até muito mais do que isso. Mas, cara, não é assim. Você não vai começar hoje e vai ter tudo nas mãos assim em 30 dias. Tem que desenvolver, tem que se tornar essa pessoa antes. E aí sim, depois que você der frutos, as pessoas vão começar a acreditar em você. Acredite, até hoje, morando aqui em Alphaville, tem os resultados que eu tenho, tem gente que ainda não acredita. E tá tudo bem. Pra mim, a opinião delas não importa. Mas, o que eu quero trazer a ideia pra você é, muita gente vai se aproximar de você depois que você der resultado. E muita gente que você já conhece hoje, ela vai passar a investir em você depois que você der resultado. Então, você precisa focar só em uma coisa, dar resultado. Ter resultado, dar fruto. Não joga esse jogo, desapega, como a gente falou ontem, dar o pinho das outras pessoas e aí você vai estar muito mais próximo de ter a vida que você quer ter. Fechou? Esse foi o vídeo de hoje, reinante. Eu espero que tenha feito sentido pra você. Amanhã, tem um novo vídeo aqui no canal. Não faça sozinho essa série. Por favor, esteja com outra pessoa, compartilhe com mais dois, três amigos, o máximo de pessoas que você puder compartilhar e além de te ajudar, vai me ajudar também. Fechou? Tamo junto, grande abraço e é nóis!